Fala, seus malacabado bom? Bão, tá bom! Vocês viram aí no título? Ah, vi! Shine Ray do Brasil com novidade! Eu não posso dar todos os detalhes, mas eu vou falar algumas coisinhas pra vocês que eles permitiram que eu falasse, alguns spoilers do que vem aí. Mas antes, deixa eu pedir pra você, já deixa logo o joinha. Você que é inscrito no canal, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda e torne-se apoiador deste que é o pior canal do YouTube. E se você caiu de paraquedas aqui, conheceu o canal agora, gostou do conteúdo, considere se inscrever aí no final do vídeo. Vou pedir, assiste o vídeo todo que tem novidade, tem coisa boa. Eu vou poder falar algumas coisinhas aí, mas pô, é legal, hein? E aí, você que tá afim de uma moto clássica, uma moto retrô, mesmo você que gosta de moto, com cara de moto, ou mesmo você que não gosta, não tem problema. Olha só, a Shine Ray do Brasil, ontem eu tava batendo um papo com o pessoal da Shine Ray e eles me contaram, me deram spoiler e me autorizaram a falar aqui pra vocês. Olha só, antes de eu contar exatamente o que que é, eu quero contar a história de uma marca que é a SWM. É uma marca italiana de motocicletas que foi fundada lá nos anos 70, em 1971, pra ser mais específico, e eu vou fazer minha pesca aqui por dois pilotos, tá? É o Piero Cironi e o Fausto Vergani. E ela, o nome, essa sigla, significa Speed Working Motors. E eles montaram essas motos, de início eles fabricavam as próprias motos pra poder participar dos Enduros, né? Lá na Itália. E eles decidiram fazer, então, montar essas motos de forma, fabricando e virou a SWM. E essas motos, elas, por muitos anos, eram motos de Enduro. E essa fábrica fechou em 84 e em 2014, vou pra minha cola aqui, ó. Em 2014, ela foi comprada, e aí eu vou falar, foi comprada, né? Juntamente com o engenheiro Ampelio Mackie pela Shine Ray. Pois é, Shine Ray. A Shine Ray, junto com o Ampelio Mackie, eles compraram a marca, né? Em 2014, renovaram a marca. E o Ampelio Mackie, ele era engenheiro, né? Trabalhou em várias marcas, como... Aí eu vou fazer minha escola, minha pesca aqui, que eu fiz direitinho, que é a da Prilha, MV Agusta, Cajiva, do Cajivão que eu tenho, e a Husqvarna. Então, a marca, ela se especializou muito em motos de Enduro, né? Motos Trail, motos de Enduro mesmo. E agora, eles voltaram um pouco pras motos Retro. Vocês sabem que moto Retro é uma febre hoje, né? No mundo todo. E muitas marcas aí, como Royal Winfield, a própria Triumph, com motos clássicas modernas, né? Motos que tem o visual Retro, mas com toda a tecnologia das motos atuais. E a SWM não ficou atrás. Com a Shinnerai e o Ampelio Mackie, que ficou à frente da SWM, eles investiram não somente nas motos de Enduro, mas também em outras motos Trail. Enfim, se vocês buscarem a história, recentemente vocês podem até ver uma moto aí, uma moto de... Uma monocilíndrica de 600 cilindradas. Enfim, são motos vendidas na Europa. E dá pra você achar muito vídeo aí dos irmãos portugueses aí testando as motos, né? Motos de 600 cilindradas, motos de menor cilindrada de 125. Tem muitos vídeos aqui no YouTube de motos da SWM. Mas vamos lá. Puxa pra cá. Câmera de mim. Pessoal, a boa notícia é que a SWM, ela vem pro Brasil. Pois é, ela vem pro Brasil através da Shinnerai do Brasil. Mas, tio Chico, como assim? Que moto que vem pra cá? Pois é, as motos Retro, clássica moderna. E a Shinnerai me autorizou falar dessa notícia aqui pra vocês. A SWM já esteve aqui no Brasil, mas agora eles irão retornar pela Shinnerai do Brasil. E o que isso vai trazer de coisa boa pra gente, pessoal? Primeiro quero mostrar aqui o site da SWM. Vocês podem buscar, tá? Mas o que eu quero deixar claro pra vocês, deixa eu voltar a câmera de mim. Quero voltar aqui pra vocês. Gente, as motos que eu vou mostrar aqui pra vocês, obviamente que eu não tenho autorização pra dizer quais as motos em exato, né? Exatamente, que virão pro Brasil. Eu vou mostrar algumas motos. Pode ser que algumas delas venham pro Brasil. Ou, muito provavelmente, ainda não tá aí. Eu já vi a foto de algumas motos. E eu não vou mostrar aqui pra você. Não posso. Você que tá assistindo aí, eu não posso por uma questão de confidencialidade com o pessoal da Shinnerai. Eles me pediram pra não mostrar, é surpresa. Mas, ó, ano que vem ela vai tá aqui. E outra coisa, essa moto, ou essas motos que eles me mostraram, e que eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês. Pode ser que esteja aqui, pode ser que não esteja. Você que vai colocar aí nos comentários se essas motos que eu vou mostrar estão pra vir pro Brasil. ou se tem outra coisa pra vir, outra moto pra vir. De outra cilindrada, quem sabe. E essas motos já estão, já estão aqui no Brasil pra homologação. Então, os caras não estão pra brincadeira. Não é aquele si, porém, contudo, todavia. Não. Elas já estão aqui no Brasil para homologação. Os caras já estão trabalhando nessas motos. São motos injetadas, tá? E com visual retrô. É isso que eu posso falar pra vocês, tá? Até porque as motos que eu vou mostrar agora pra vocês tem o visual retrô. Então, eu já mostrei aí o site da SWM Itália, tá? Esse aqui é o site, ok? Aqui tem o line-up das motos. Mas eu quero mostrar algumas motos em específico. Vamos lá. Lembrando, galera, não quer dizer que essas motos que eu estou mostrando exatamente são essas que virão pro Brasil. Eu só quero mostrar o catálogo de motos no estilo retrô que a SWM tem. Uma dessas motos é a Outlaw 125 da SWM e nessa pegada Scrambler. Essa moto tem 130 quilos, 14,9 cavalos. Vamos pra outra? Outra moto é a Ace of Spades, a Ice de Espadas 125 também. Mesma motorização, 130 quilos, 14,9 cavalos. Tá aqui, ó. A Ace of Spades. Linda, né, pessoal? A próxima é essa aqui de 500 cilindradas, que é a Six. Six 500. Olha só, galera. Pra quem gosta, lembrando, todas são monocilíndricas, injeção eletrônica. E essa aqui tem 27,1 cavalos. 27,1 cavalos, 148 quilos. A Six. Pegada aí de moto clássica Scrambler. Olha só, galera. Muito legal. Pra você que gosta de moto clássica, na pegada clássica, claro que não vai agradar a todo mundo, mas você que tá aí buscando uma moto clássica monocilíndrica, tá aí a Six. E aí, pessoal, vou mostrar somente essa, essas motos. E, tá, tio Chico, essas motos que você mostrou, será que elas vêm pro Brasil? Sim, pode ser que venham, pode ser que não. Mas eu não vou garantir pra vocês que exatamente uma dessas vem pra cá pro Brasil, porque eu vi algumas imagens, eu não tenho autorização pra falar qual dessas virá, ou se virão todas, ou se tem outra moto aí na jogada. Mas eu acho que tem outra moto na jogada também. O que eu quero trazer pra vocês de notícia, e eu vou colocar de novo aqui a imagem da, tanto da Six, quanto da Ace of Spades, e da Outlaw, é que a Shine Ray do Brasil, eles estão realmente na vibe das motos retrô. Vale muito a pena você que tá aí buscando tanto uma moto numa pegada retrô, estilo clássico, mas com custo-benefício, com um valor bem mais acessível, mais ainda. A briga vai ser boa, galera. Se a gente já tinha concorrentes aqui no Brasil com preços interessantes, a SWM, ela vem pro Brasil com preço mais interessante ainda, pra brigar mais ainda por custo-benefício. Essa Outlaw é linda, 125, tem a Ace of Spade, que também é 125, mesmo motorização, 14,9 cavalos, e a Six, né? E essa é a proposta da Shine Ray do Brasil com essas motocicletas. Eu queria muito que vocês deixassem aí a opinião de vocês, deixa o comentário aí, que eu quero saber se qual dessas você gostaria que viesse pro Brasil, ou se tem mais alguma coisa que você queria aí, deixa a opinião, mas eu queria muito saber qual dessas você gostou mais, e qual a pegada, né? Todas vocês viram que tem a pegada Scrambler, né? Tanto a Six, Quanto a Ace of Spades, Quanto a Outlaw. Essa é a Outlaw, essa é a Ace of Spades, As de Espadas, e a Six. Agora, deixa aí no comentário, eu quero saber, e o mais interessante, deixa mesmo o comentário, porque o pessoal da Shine Ray, Shine Ray, eles estão assistindo esse vídeo, pode ter certeza, tá? O pessoal, eu quero mandar um beijo pra galera da Shineray do Brasil, eles estão assistindo o vídeo, eles se importam muito com a opinião de vocês, então, pô, deixa aí o comentário, vale a pena, olha só, a Shine Ray, ela tá realmente afim de brigar, e eu tô, eu tô aí, câmera de mim, câmera de mim, pessoal, sério, eu tô batendo muito papo com o pessoal da Shine Ray, e eles estão realmente naquela virada, eles estão fazendo a grande virada da Shine Ray do Brasil, pra vocês terem noção de que eles não estão pra brincadeira, eles estão afim de trazer moto com qualidade, moto pra brigar, preço, tá? Esse é o grande ponto dessa virada da Shine Ray do Brasil, qualidade com preço e competitividade. A gente sabe que o mercado brasileiro é um mercado complicado, as motos estão extremamente caras, e a Shine Ray, ela vem pra cá exatamente com essa virada, essa mudança de pensamento, querendo mudar, mostrar pra vocês que eles estão afim de trazer moto com qualidade, com preço e competitividade. Agora, quando a gente vê aí a Shine Ray trazendo a SWM pro Brasil com essas motos nessa pegada retrô, claro que não vai agradar todo mundo, tá gente? A ideia é trazer pra entrar nessa competição aí das motos, fora a Shine Ray trazendo moto elétrica, as motos, as cub, as motos extremamente econômicas e baratas, né? Pra quem tá com dificuldade pra comprar moto, quem tá com poder aquisitivo aí, o brasileiro tá lascado, a Shine Ray tem essa proposta de trazer moto com custo-benefício. Mas você que tá buscando moto na pegada retrô, tá aí, ó, essa é a opção. Agora, gente, vou repetir, não quer dizer que serão exatamente essas motos, tá? Eu tô mostrando pra vocês terem ideia qual vai ser a pegada de moto que a SWM vem pra cá pro Brasil através da Shine Ray. Deixa aí os comentários, quero saber o que você achou, tá? E vamos especular aqui qual dessas aí que a Shine Ray vai trazer. Eu já vi, eu já vi a moto. Já tá vindo pra cá, já tá aqui pra homologação, só que vem mais moto pra cá, então deixa os comentários, mostra que vocês realmente curtiram esse tipo de motocicleta aqui no Brasil. Claro que não vai agradar a todo mundo, porque é bem nichada, é só pra quem gosta de moto com cara de moto, mas você que gostou dessas motos na pegada retrô, deixa aí no comentário qual a pegada de moto retrô que vocês queriam aqui no Brasil, porque o pessoal da Shine Ray tá de olho, tá bom? Um beijo pra vocês, deixa o comentário, deixa o joinha, um beijo pro pessoal da Shine Ray, quero testar tudo. Valeu pessoal, beijo! E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico se é púlveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão aí embaixo, seja membro. Muito obrigado!